Olá, meus amores! Mais uma aula da Pramaria, mais um momento de conhecimento e todo mundo mais do que pronto, né? Hoje, nossa aula de número 166 e me digam aí vocês, quem é que tá pronto pra mais um momento de conhecimento? Pois é, sinto aí cheirinho longe ainda, mas já sinto aquele cheirinho assim, ó, na nossa aula de número 200. Quem aí que já está começando, ó, aquela empolgação pra quê? Olha, pra aula de vocês, que aula, gente, olha, a nossa última aula pra ter aquele cheirinho de despedida aí, né? E próximo ano leitivo que se aproxima. A própria senti saudade lá no fundo do coração dela, aquela dozinha de perder vocês e aquela felicidade de saber que tá todo mundo indo aí para o quarto ano. Mas ainda tem algumas aulas aí pela frente, tá? Vocês não vão ter que, ó, ficar aqui mais um pouquinho com o Pramaria. Bom, e a pergunta é, deu tempo de beber aquela água, né? Bem gostosa aí pra se hidratar, porque eu aproveitei aqui um momento pra beber a minha água. Bebeu a água, já arrumou todo o material aí. Fizeram com o Pramaria? Arrumaram a postura de vocês? Pois é, eu quero todo mundo aí, mais do que pronto, todo mundo animado, porque aqui não é lugar de preguiça. Preguiça, a gente bota, ó, pra bem longe, é pra que é, ó, a aula astral de vocês lá em cima e vamos começar a nossa aula de número 166. E aqui com o Pramaria, que ela, ó, que fofinho, a Pramaria, olha só, jogos envolvendo a subtração. Que aula bacana que vai ser essa daqui, né? Vamos começar uma aula e a gente vai falar sobre jogos, anó? Ó, pois é. Bom, subtração, vocês já sabem aí o que é que é, não é isso? Bom, logo na nossa imagem aí, vamos logo dando uma olhadinha. Aula de número 166, área de conhecimento interdisciplinar, o que, ó, matemática e ciências da natureza. Pra Maria aqui, mais uma vez, com esse terceiro ano, lindo, maravilhoso, que mora onde, ó? No meu, ó, coração, todinho, meu coração todo pra vocês. Mas vamos dar uma olhadinha aí nessa imagem. Eu tenho 5 menos 3, 5 menos 3. Alguém sabe aí de cabeça, sem usar dedinho, sem montar a continha, quanto que é 5 menos 3? Eu tenho 5 aí, tipo, tirando 3, subtraindo, né? Uma conta de subtração é uma conta de menos, que a gente fala, ah, é uma conta de menos, né? A gente fala, ah, tira 3. É 5 menos 3, ó, eu vou subtrair aí, né? 3 de 5, eu vou tirar, eu vou diminuir. Então eu posso usar aí todas essas palavrinhas que a Pró utilizou para falar sobre a mesma coisa. 5 menos, quanto, ó? Menos 3. Opa, vim pra cá, pra câmera me pegar, né? Essa vida de celebridade é difícil. Eu tenho 5, né? Vou te dar a ilha aí na minha mão. E aí eu vou fazer o quê? Tirar, ó, 1, 2, 3. E aí, sobra o L de Léo Santana? Não. Sobram quanto, gente, ó? 2. Sobram 2, né? Isso porque eu tirei 1, 2, ó, 3. E sobraram o quê? 2. Então já na capa aí do nosso material, a gente já sabe, né? O que é uma subtração. E você já sabe. A gente já falou aqui sobre subtração, sobre edição. Falamos, não foi isso? Multiplicação, dobro, triplo, tudo isso aqui. Então, ó, subtração vocês vão tirar de letra. Então vamos lá. Seguindo aqui. Seguindo, seguindo. Bom, a prova vai começar com vocês, né? A gente vai ler aqui hoje, diferente, uma historinha. E aí, o nome dessa historinha é Todos no Sofá. A prova vai compartilhar, né? Uma tela aqui com vocês. Ah! Deixa eu botar aqui, janela. Não, aqui. Opa, aqui Todos no Sofá. Vamos lá, compartilhando com vocês. Vamos lá. Essa é a historinha, né? Todos no Sofá. Então vamos ouvir que a Pramaria gosta de contar a história pra vocês. Opa! Vamos lá. Seguindo. Deixa eu ver aqui. Todos no Sofá. Sofá. Estão dez amigos. Dez amigos. Todos no Sofá. E que Sofá enorme deve ser esse daí pra caber esses dez amigos, não é isso? Então vamos lá. Mas, tão apertado, que não cabem lá. Como a prova falou, né? Que o Sofá tinha que ser bem grande pra caber essa galera. O rato guloso salta do sofá. São nove os amigos. Porque tínhamos dez, ó. Tirou um e ficou nove os amigos. Olha que ainda estão lá. O coelho manso salta do sofá. São... E agora? Se o coelho pulou fora, são quantos? São oito os amigos. Que ainda estão lá. O gato tigrado. Hum! Esse vai embora e salta do sofá. Perdemos mais um aí, né, gente? Bom, são sete os amigos. Que ainda estão lá. O pato marreco, ó. Caiu, foi fora. E salta do sofá. São seis os amigos. Os amigos que ainda estão lá. O porco roncando. Salta do sofá. São, olha só, cinco os amigos, né? Que ainda estão lá. Então, olha quantos que já saíram aí. O pato, o gato, não foi isso? O coelho, o rato. O burro aos coices. Hã, ele salta do sofá. São quatro os amigos que ainda estão lá. Vocês conseguem ver aí quem são os quatro amiguinhos que ainda estão nesse sofá? A vaca leiteira. A vaca leiteira salta do sofá. Bom, e agora? São três os amigos que ainda estão lá. Olha o sofá como está ficando vazio. Bem mais vazio, né? A girafa salta do sofá. São dois os amigos que ainda estão lá. O grande elefante salta do sofá. Já só um amigo ainda lá está. João preguição fica no sofá. Deita-se a dormir e não sai de lá. Sim. E aí viram, né, que no início lá no sofá tinham quantos amiguinhos? Dez. E aí eles foram saindo de quantos em quantos? Vocês perceberam? Eles foram saindo, né, de um em um. Saíram aí de um em um do sofá. E acabaram, ó, chegou no final e ficou apenas um amiguinho. Quem foi esse amigo? João. Uma perguntinha aqui pra vocês. O papai foi falando de vários animaizinhos. A última, o último amigo que ficou lá no sofá. Ele é um animal? João é um animal? Sim, um animal racional. O homem, um homem é um animal. E é o único animal racional porque ele tem o quê? Raciocínio, né? Então deixa a Pró tirar aqui esse compartilhamento pra vocês. A gente vai voltar aqui pro slide, né? Aqui é tudo ao vivo. É, vamos lá. Aqui. Cadê? Aqui. Vamos lá. Já vimos a nossa história, né? Bom, e vamos falar um pouquinho sobre o que a gente começou aqui. A subtração, né? A subtração é uma das quatro operações matemáticas. Quais são as operações matemáticas? Olha, adição, subtração, multiplicação e quem? Divisão. São as nossas quatro operações. Mas a gente vai falar aqui hoje sobre quem? Sobre a subtração. Pois é. Bom, a subtração, como a Pró já disse, é uma das quatro operações matemáticas básicas, né? Na qual, para cada dois valores, um é subtraído do outro. Ou seja, de um a gente vai tirar aí, né? Um outro numeral, uma outra quantidade. Uma quantidade é retirada de outra. E o valor restante é o quê? O resultado desta operação. Então, cinco menos três, como a gente viu lá na imagem, é o quê? Dois. A gente também está vendo, a gente está vendo, está aqui, ó, nessa imagem. Vamos lá? Considerada a operação inversa. O que é uma coisa inversa? Contrária da adição. Por que é contrária? Porque na adição a gente, ó, soma, a gente junta. Na subtração a gente tira, né? Então, a subtração aí, ela é considerada a operação inversa da adição, né? A subtração entre dois números, ele é representado por esse tracinho aí, que significa menos. E esse tracinho, ela vai ficar entre dois numerais. Como, por exemplo, nove. Aí tem o tracinho, que é o quê? Menos cinco, né? É diferente desse tracinho aí, que aparece lá em português. E o nome dele lá no português é travessão. Mas aqui na matemática é o quê? O sinal de menos. E aí a gente vai ler o quê? Nove menos cinco. Agora a gente vai fazer aqui um joguinho, tá? O nosso mãos na massa. Só que diferente aí, né? Geralmente a pró muda o espaço. A gente faz aí o joguinho do mãos na massa. A pró vai passar as orientações, vai explicar e vai exemplificar pra vocês. Eu trouxe até o material só pra gente já simplificar aqui, tá? Então vamos lá. Qual o material que a gente vai precisar? Dois saquinhos, né? Cada um contendo o quê? Vinte papeizinhos numerados de um até vinte. Olha, dois saquinhos. Pode ser um saquinho de papel pra não ter o saquinho. Pode ter vasilhinho de margarina, né? E aí por quê? Porque você consegue ir tirando aí. E aí você vai colocar, tipo aqui, ó. Pedacinho de papel assim. Pode ser até menor, dobrando assim ao meio, ó. Tá vendo? Assim. E aí você vai numerar, certo? Numerar como? Assim, ó. De um até vinte, ó. Em um você coloca o numeral um. No outro, ó. Assim, ó. Tá vendo? Um, dois. E aí você pode fazer até o quê? Até que numeral? Vinte. Então você pode ir, ó, de um até vinte, né? Olha só. Ó, aí você pode ir até... Ui, desculpa. Vinte. Eu pedi desculpa pra mim mesmo. Isso é maravilhoso. Bom, uma cartela para cada jogador. Com nove números diferentes em cada um. Aí você pode pegar um papelzinho maior e você mesmo escolhe os números que você quer. Cada um dos jogadores, não é isso? E aí esses números, eles têm que ir de zero até dezenove. Dentro das vasilhinhas eu coloco de um a vinte. Mas na minha cartela do bingo eu vou escolher nove números. E esses nove números têm que estar como? Então, olha, de zero até o quê? Até dezenove. Número de jogadores, né? Quantos jogadores eu tenho que ter? Dois ou mais? Isso quer dizer que eu não posso fazer o quê? Jogar sozinha, não é isso? Eu preciso de outra pessoa pra jogar aí comigo. E quais são as regras desse jogo? Vamos lá, vamos prestar atenção. Um jogador, ele irá sortear o número do primeiro saquinho ou da primeira vasilha. E como a gente sabe, os numerais estão lá de um a vinte. Ele deverá anotá-lo em um papel reservado, né? Por que nesse papel? Porque você vai precisar fazer a continha depois. Em seguida, ele deve sortear o número do segundo saquinho. Vamos imaginar aqui. Vou sortear do primeiro saquinho. Aqui. Sai do primeiro saquinho o número oito, né? E aí vou sortear um outro número. Aí sorteei aqui do segundo saquinho, ó. O numeral o quê? Ó, dois. Oito e dois. Pronto. Já tenho aqui dois números. Em seguida, deverá sortear do segundo saquinho, que agora sorteou que foi o numeral dois. Ele deverá, então, anotá-los ao lado do primeiro. Não é isso? Vamos lá. E aí, depois, o que é que acontece? Bom, os jogadores deverão identificar o número maior. Eu tenho aqui dois numerais, né? O numeral dois e o numeral oito. Quem é maior? Dois ou oito? A gente já sabe que é quem? Oito. Então, olha, identifiquei quem é o maior. E dele, eu vou subtrair, ou seja, diminuir o número menor. Bom, eu tenho oito, menos quando, ó? Eu tenho oito, menos dois. Eu tenho oito. Diminuindo dois, eu fico com quantos? Vamos lá. Oito, ó. Oito. Tirando dois. Sete. Seis. De novo, ó. Oito. Vamos lá. Ficou com quantos? Seis. Não é isso? Seis. Então, oito menos dois, eu tenho quanto? Seis. Seis. Então, bom, aí eu já achei o meu numeral. E aí, o que acontece depois? Feito isso, você vai procurar lá na sua cartela do seu bingo, numeral o quê? Seis. Então, é um bingo aqui, bem elaborado. Primeiro, você tem que fazer a conta, para depois escolher o seu numeralzinho aí na se vê. Olha se na sua cartela tem esse número. Será o ganhador do jogo quem completar a cartela primeiro. Não é isso? Bom, você pode fazer esse jogo aí na sala com a sua professora, com o seu professor. Você pode fazer esse jogo aí com o seu responsável em casa. É um bingo matemático, gente. Um bingo bem interessante. Imagine só. Não é só ficar atento aos numerais que são sorteados. É ficar atento ao numeral que é sorteado. Fazer a continha de subtração. E depois, procurar na sua cartela do bingo. Fácil, né? E que tal aí você, olha, construir um prêmio para quem ganhar, né? Se bingo, quem conseguir gritar bingo primeiro, levar esse prêmio. Bem bacana. Bom, vamos lá, porque a gente tem mais jogos aí para poder aprender. Certo? Vamos lá. Deixa eu passar aqui para vocês. Bom, assim tem aqui o finalzinho. Se dois jogadores completarem a cartela ao mesmo tempo, ganhará o que anunciar primeiro que é bingo. Acertou aí os nove números que você escolheu? Grita bingo, né? Se os dois anunciarem ao mesmo tempo, eles deverão ir até a frente e sortear o número. Cada um vai lá. Imagine só. Eu gritei bingo e Provanha também gritou bingo, né? Ao mesmo tempo. A gente vai lá e vai sortear. Aí eu tiro o número um. Provanha tira o número vinte. Quem é que é maior? Um ou vinte? O vinte, certo? Então quem é que vai ganhar? Provanha, porque ela tirou o número vinte. Bom, aquele que obtiver o número maior, como a Pró explicou aqui, será o quê? O ganhador. E agora a gente vai para aquela parte que a Pró sabe que vocês gostam. Os jogos online, né? A Pró vai começar a botar, a espelhar, o espelhar. Espelhar é quando você tem um outro equipamento. A Pró vai compartilhar a tela aqui com vocês de alguns jogos online, tá? E aí vocês vão ver direitinho como é que funciona cada um desses jogos. O gente aqui hoje tá tão quente que a Pró tá soando igual um cuspuz. E tá quente pra ir assim, tipo... A Pró fica dentro de um casulo. É tipo uma borboleta, né? Que vai começar aí o seu processo de metamorfose. Eu tô vendo que uma Pró tá soando. Chega a maquiagem dela, já foi. Tá quente. É verão. É verão. Sei lá. Vamos lá. A Pró vai compartilhar aqui a tela do joguinho pra vocês. Vamos lá. Aqui. É porque meu computador tá com vontade de próprio. O seu jogo está carregando. Está quase pronto. É. Ele vai começar aí, né? Quando... É porque assim, ele tá com... Tem uma outra Maria que ela tá fazendo o computador da Pró funcionar magicamente pelo outro lado. Aí não, Maria. Aqui. Maria não quer deixar funcionar. Eu quero apertar play. Posso? Vou apertar. Maria não quer deixar pra Maria apertar play. Deixa Maria pra Maria apertar play. Bom. Clique aqui para sortear os números, né? E aí o coelhinho, olha só. Vamos lá. Cinco menos cinco. Eu tenho cinco coisas. E aí eu vou tirar essas cinco coisas. Qual é o resultado aqui? Né? Qual seria o resultado? Nada. Se eu tenho cinco e eu tiro cinco, fica o quê? Nada. Não é isso? Olha. Vamos lá. Vamos continuar. Um menos um. Ah, de novo. Eu tenho um. Ó. Um. Tirei um. Fica quanto? Quatro? Não. Ó. Já ganhamos duas cenourinhas aqui. Mudou. Eu tenho cinco. Ó. Cinco. Ó. Inclusive, tem as maçãzinhas aqui para ajudar. Cinco. Tiro um. Vai ficar com quantas? Ó. Uma, duas, três, quatro. Ó. Viram só? E aí, inclusive, você pode fazer esse joguinho aí, gente, com os coleguinhas de vocês. Né? E aí você pode fazer. Inclusive, repetiu, né? Porque o menos um, a gente já sabe que é o quê? Que é um. E o calor conseguiu aqui para a Maria. Gente, o céu já que tá quente pra caramba. Vamos lá. Próximo joguinho para vocês. Jogo de subtração. Esse aqui é naquele site que a próxima sempre traz, né? Alguns joguinhos para vocês. Vamos lá? Começar. Ó. Três menos um. Eu tenho três. Vou tirar um, ó. Três. Tiro um. Fica quanto? Dois. Fica três ou fica zero? Inclusive, tenho três balõezinhos aqui. Eu tiro um desses balões. Fica quanto? Ó. Dois. Ó. Acertamos. Eu tenho seis, né? Nesse caso aqui, inclusive, já tem aí os seis pirulitinhos, né? Pirulitos interessantes que eu adoraria ter pra mim, né, gente? Mas vamos lá. Seis pirulitos. Desses seis pirulitos que já estão aqui na imagem, eu vou tirar dois. Tiro esse rosa e tiro esse amarelo. Vou ficar com quantos? Um, dois, três, quatro pirulitos. Olha só. Vamos pro próximo? Maçã. Né? Eu tenho seis maçãs. Seis. Eu tiro três. Vamos tirar aqui, ó. Tirar uma maçã. Duas. Três. Ó. Seis. Eu vou tirar um, dois, três. Me sobraram quanto? Ó. Três. Agora, pensa aqui comigo. Se é uma conta de diminuir, poderia dar sete? Não, gente. Porque sete é maior que seis. Não é isso? Isso, então, ficaria entre cinco e três. E a gente já fez a conta aqui, já descobriu que a resposta certa é, ó, três maçãs. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra mais uma. Picole. Nesse calor que a pessoa tá sentindo aqui, picolé é cair bem pra caramba, né? Eu tenho quatro picolés, né? E aí eu vou tirar dois. Eu tenho quatro. Vou tirar um, dois. Eu fico com, ó. Um, dois. Vou tirar dois picolés. Tiro esse, tiro esse. Sobra só esse. E esse. É o quê, ó? Dois. Vamos lá. Fácil, fácil. Doze. Eu tenho doze lápis aqui. Que, por sinal, é a mesma quantidade de lápis que tem na caixa de lápis de cor, não é isso? Eu tenho doze. Tiro seis, né? Doze. Vamos lá. Tiro um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tiro todos esses aqui. Vou começar a contar a partir desse aqui. Fica quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó. Seis. Vamos ao próximo. Sete menos um. Ó, eu tenho quantas maçãs aqui? Eu não tenho sete maçãs. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Olha a pegadinha. Eu tenho sete maçãs. Sete. Vou tirar uma. Fica com quantas, ó. Seis maçãs. Ah, quando eu fizer a minha continha aqui, aí sim eu vou ter a quantidade de maçãs que estão aqui. Seis maçãs. Vamos aqui. Banana. Eu tenho nove. Será que eu tenho nove aqui nessa imagem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove bananas. Aí eu vou tirar quantas? Quatro, ó. Uma, duas, três. Quatro. Vamos contar o que sobra? Um, dois, três, quatro. Cinco. Já deu pra entender aí, né? E aí agora, inclusive, é a quatro morangos. Eu vou tirar a zero e aí fica fácil. É só você pegar o link e conseguir aí fazer o joguinho que depois você vai renovando, vai renovando e vai fazendo aí, né? Outros, outros joguinhos. Vamos lá. Tem mais um aqui pra gente. Né? Esse já é diferente. Deixar a pró compartilhar aqui com vocês. Esse aqui já é um joguinho com soma e subtração. Tá carregando já. Pronto. Vamos esperar que ele carregue pra gente. Nosso clubinho. Brincando com a matemática. Vamos lá? Dá musiquinha, ó. Vamos lá. Bom, você vai escolher um nível, né? Que você deseja brincar. Continhas. De zero a dez. De vinte a quarenta. E de quarenta a cem. Aí o que a prova vai dizer pra vocês? Vocês comecem aqui no fácil. Aí conseguir, ó. Já estão craques nesse aqui. Aí pula pro médio. Já tá craque no médio. Aí pula pro difícil. Por quê? A gente começa, ó, no fácil. Vai aquecendo, 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 aquecendo. Até a gente chegar lá no topo. Certo? Vamos aqui. A do fácil, né? Ó, tem aqui explicando como é que você vai fazer. Você vai digitar o resultado da operação usando o quê? O teclado, que é tipo um teclado aí, né? Aquele tipo de mesa de computador, de telefone. Caso você tenha certeza que a operação está correta, você faz o quê? Confirma. Se você tiver com dúvida, você corrige. Se a resposta, ela estiver certa, você vai pra próxima rodada. Se estiver errada, você tenta novamente. E quanto mais rápido aí você resolver a operação, né? Você responder, mais pontos você conseguir vai ganhar. Então vamos lá. A primeira rodada, que é a rodada 1. Vamos ver? 8 mais 7 é uma de soma, né? Lembra que a Pró falou que a subtração era o quê? O inverso da soma. Então eu tenho 8 e vou somar com 7, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então isso vai dar quanto, ó? 15. Aí eu venho o quê aqui, ó? Confirmei. Olha, parabéns, você acertou. Próxima rodada. E aí você vai aquecendo na soma, né? 6 mais 1. Eu tenho 6. Com mais 1? 7. Essa foi fácil, ó. E aí vou treinando a soma, treino bastante a soma, porque depois eu vou precisar fazer o quê? Ó, eu vou precisar da soma justamente pra me ajudar aonde? Lá na subtração, não é isso? Vamos lá. Próximo. A próxima rodada, ó. Vamos ver? 9 mais 3. Eu tenho 9 já. Com mais 3? 9, 10, 11, 12, ó. 12, ó. Só tem craque aqui. Percebam que aqui tem os pontos e tem o quê? O tempo, né? A quantidade de chances. Como a gente acertou todas até agora, a gente não perdeu nenhuma chance, não é isso? Vamos lá pro próximo joguinho. A gente tem mais um jogo agora, né? Pra gente dar uma encerrada aí. Essa questão de aprender matemática. A gente fala, ai, matemática, é muita conta, não quero aprender não, gente. Pode ser muito divertido, né? E muito bacana aí pra gente justamente o quê? Treinar tanto a subtração quanto a multiplicação, como através das continhas. Vamos aí pro nosso próximo joguinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começando então, né? Esse é daquele nosso mesmo site. Vamos lá. Vamos ver? E aí a gente tem uma situação problema, ó. Tem até o reloginho aí pra deixar você bem preocupado. Caio tem uma coleção de carrinhos com 20 e deu 13 para o seu irmão. Com quantos Caio ficou? Ai, de 13 pra eu chegar em 20? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, ó, ele deu, ó, quantos ele ficou? Com 7, ó. Quase que não dá tempo. Você poderia contar nos dedinhos, poderia tentar fazer o quê? Olha, montar uma continha aí rapidinho. Vamos mais um? Só mais um. O número 8, que é o número da Pro. É o número do estúdio, é o número do aniversário dela, é o número da casa, tudo é 8. Quanto é 46 menos 22? Hum, a Pro vai fazer o quê? Deixar essa aí no ar pra vocês. Montem a continha, tentem com o palitinho, tentem aí com os dedinhos, mas tentem fazer essa conta. A Pro vai deixar até o tempo acabar, porque, ó, é o quê? Uma continha mais elaborada, não é? E por ser uma continha, a Maria tirou até o som da gente, por ser uma continha mais elaborada, você tem que fazer o quê? Olha, tentar. Ah, a Pro que é todo mundo aí tentando, certo? Entrem aí no link desse jogo, tentem e façam junto com a Pro. A Pro vai fechar aqui esse compartilhamento, a gente vai voltar lá pro slide, porque já estamos aí no finalzinho de nossa aula. Uma pena, né, gente? Queria ficar aqui mais tempo com vocês, jogando. Poxa, que pena. Vamos, chegamos aqui, chegamos, chegamos, chegamos ao finalzinho da nossa aula. E qual é o nosso recadinho de sempre? Lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, tá? A gente já sabe que isso aí é higienização básica. E sempre que for preciso, usem máscara, ó. Aquele beijo lindo e maravilhoso da Pro Maria. Se proteja, fiquem todos aí, tá? Com esse abraço enorme. E que em breve a Pro Maria consiga dar esse abraço pessoalmente aí pra vocês, né? Sintam-se todos abraçados e beijados. E os meus abraços e beijos aqui, olha, nada de diminuir. É só para somar. Soma em todos esses beijos aí. Recebo cada um deles, certo? E até a nossa próxima aula. Cheiro, meus amores! Cheiro, meus amores! Cheiro, meu 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 amores! Obrigado.